Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido Disso ser uma droga Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido Disso ser uma droga Já que cê não quer sair como ruim da história E aí, tão mente aí Que a culpa é nossa Oh, musical Repertório diferenciado Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história E aí, tão mente aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido 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 Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, disso ser uma droga Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, disso ser uma droga Já que cê não quer sair como ruim da história e tão mente aí Que a culpa é nossa Caio Lima, o repertório diferenciado Antes de você entrar na vida de uma pessoa, se certifique de que você não tá entrando na vida de duas Escuta aí Eu tô envolvido em um fogo cruzado, fui me apaixonar por quem já tem outra pessoa do lado Nessa história alguém vai sair machucado, de um lado um amante que ama, do outro um amor enganado Nossas fotos não posso postar, tenho que esperar tu ligar, meu contato tá salvo como manicure pra ele não desconfiar Mas basta uma briga pra você me procurar Porra de sentimento Que na cama sou prioridade, o amor passa tempo Porra, coração não vê que eu tô sofrendo Nesse jogo de amor sou eu quem tô perdendo Porra de sentimento Que na cama sou prioridade, o amor passa tempo Porra, coração não vê que eu tô sofrendo Nesse jogo de amor sou eu quem tô perdendo Sai da minha vida e vai salvar teu casamento O nome da canção é fogo cruzado E essa é nossa Escuta aí Nossas fotos não posso postar, tenho que esperar tu ligar Meu contato tá salvo como manicure pra ele não desconfiar Mas basta uma briga pra você me procurar Porra de sentimento Que na cama sou prioridade, o amor passa tempo Porra, coração não vê que eu tô sofrendo Nesse jogo de amor sou eu quem tô perdendo Porra de sentimento Que na cama sou prioridade, o amor passa tempo Porra, coração não vê que eu tô sofrendo Nesse jogo de amor sou eu quem tô perdendo Sai da minha vida e vai salvar teu casamento Sai da minha vida e vai salvar teu casamento Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois lobos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Vem! Ah! E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Pra esse erro gostoso Ah! E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Vem! Ah! E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Ah, Caio Lima Toca um pregão pra gente ouvir, vai Escuta aí, oh! Dei uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me abraçar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Sofre comigo, vem! Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso Só saber Bora, só quem sabe Sofre junto, canta comigo, vem! E meu grande amor Vem! Oh, diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão E meu grande amor Oh, diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Bora! O repertório diferenciado Esse é pra tomar uma, vem! Quantas vezes eu falei Pra que, vem! Pra que você não me iludisse assim Pra que você não me iludisse assim E deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso Só saber Só saber E meu grande amor Oh, diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão E meu grande amor E meu grande amor Diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Liga pra mim qual a razão Oh, musica Um repertório diferenciado O lá se apaixonar Vem! Depois de uns dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala fica, e a outra responde, eu vou Um tento ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada, trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essa sua amizade errada, cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai ver que não me acha Depois de uns dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala fica, e a outra responde, eu vou Um tento ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada, trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essa sua amizade errada, cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai ver que não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada, trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essa sua amizade errada, cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não tá fazendo a troca errada, cuidado pra não ir pra balada e voltar a troca errada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai ver que não me acha Que música linda, bora! Atualizou de novo Música maravilhosa, escuta aí O parceiro Tarcísio Agordeon, acertou de novo Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar E eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta O meu coração tá doendo Tá vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito Volta Isso me revolta Mas eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito Volta Isso me revolta Isso me revolta Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta O meu coração tá doendo Tá vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito Volta Isso me revolta Mas eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito Volta Isso me revolta Isso me revolta Isso me revolta Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas 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 Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca Mais um Mais um apaixonada E eu sei que tuas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o KL começa a tocar Tu vai pegar o celular E aí? Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Um abraço a galera da Som Music Digital Tamo junto O Anastô As parceiras de Onibrito Vamos nessa E eu sei que tuas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o KL começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Bora relembrar mais uma Você é maravilhoso demais, vamos bebê, vem, vem curtir Que lembra, canta Eu vou mudar de número Você não vai ouvir minha voz, não vai saber de mim Eu vou mudar de número E aí? Se ela achar meu endereço, eu mudo de país Se alguém perguntar por mim, falar que não me viu Diz que o cara que ela ama, evaporou, sumiu E quem sabe assim essa loucada existe E aceita de uma vez que eu não sou mais dela Teu mancada, magoou meu coração, doeu Me feriu e foi aí que ela me perdeu Diz que eu fui e não falei pra onde ia Já virou obsessão viver na sua vida Quero viver em paz E eu vou mudar de número Você não vai ouvir minha voz, não vai saber de mim Eu vou mudar de número Se ela achar meu endereço, eu mudo de país Se alguém perguntar por mim, falar que não me viu Diz que o cara que ela ama, evaporou, sumiu E quem sabe assim essa loucada existe E aceita de uma vez que eu não sou mais dela Deu mancada, magoou meu coração, doeu Me feriu e foi aí que ela me perdeu Diz que fui e não falei pra onde ia Já virou obsessão viver na sua vida E aí? Quero viver em paz E eu vou mudar de número Você não vai ouvir minha voz, não vai saber de mim Eu vou mudar de número Se ela achar meu endereço, eu mudo de país E eu vou mudar de número Você não vai ouvir minha voz, não vai saber de mim E eu vou mudar de número Se ela achar meu endereço, eu mudo de país E eu mudo de país Caio Lima Se aproveitou Do meu medo de perder Foi aí que eu perdi Se acostumou Ver se vai e volta Vem! E desse jeito é melhor Namorar sozinho Me faço carinho Me dou beijinho E me respondo na hora Me amando assim Como é que a gente volta? Canta aí! E eu Volto pra barriga da mamãe Mas eu não volto pra você Nem vou precisar dos nove meses Pra poder te esquecer Volto pra barriga da mamãe Mas eu não volto pra você Nem vou precisar dos nove meses Pra poder te esquecer Mais uma Mais uma Bora meu parceiro Darlan Carvalho Galera de Fortaleza Aquele abraço Bora minutinho Escuta aí E desse jeito é melhor Namorar sozinho Me faço carinho Me dou beijinho E me respondo na hora Me amando assim Como é que a gente volta? E eu Volto pra barriga da mamãe Mas eu não volto pra você Nem vou precisar dos nove meses Pra poder te esquecer Volto pra barriga da mamãe Mas eu não volto pra você Nem vou precisar dos nove meses Pra tentar te esquecer Mais uma Pra gente recordar Pra gente beber Por telefone é fácil de dizer adeus Por telefone não pode olhar Nos olhos meus Por telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda por cima esqueceu Que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura Ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Simbora Desculpe mas vou desligar Esse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Por telefone você não sente a minha dor Por telefone você não sente a minha dor Por telefone fica fácil ser tão dura Por telefone fica fácil ser tão dura Ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Só quem tá bebendo Só quem tá bebendo canta Desculpe mas vou desligar Esse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desligue esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa E eu não esperava Que tivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gostam de dormir sem nada Que quando sonha fale E nega diz que eu inventei Ondeia dupla e maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Que doa se da tarde te acordei Eu escrevi Eu escrevi te amo E apaguei Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa E eu não esperava E te acordei E te acordei E te acordei E nega diz que eu inventei Ondeia dupla e maquiada Ondeia dupla e maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei Lembrei Lembrei das nossas madrugada Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Ondeia dupla e maquiada Não gosta da sua voz gravada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde Te acordei E eu escrevi te amo e apaguei Fui buscar carinho Onde nunca teve Fui buscar amor Deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e eu dizer sim Cê não merece a consideração Mas manda localização Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Morrar com seu batom e a cara de palhaço Falar o eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra voltar sem você Pra voltar sem você com raiva de mim Bora meu parceiro Bora meu parceiro Rick Pimenta Aquele abraço pra você meu irmão tamo junto Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e eu dizer sim Cê não merece Cê não merece a consideração Mas manda localização Cê não merece a consideração Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Morrar com seu batom e morrer Morrar com seu batom e a cara de palhaço Morrar o eu também pro seu te amo falso E eu tô indo aí E eu tô indo aí E eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo E eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo E eu tô indo aí Morrar com seu batom e a cara de palhaço Falar o eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí E eu tô indo aí Pra voltar sem você com raiva de mim Com raiva de mim E quando eu não te responder Ou quando só falar tô bem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Quando se sente maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem se vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem se vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Uma hora que é mais um sucesso Abraça o nosso parceiro Juninho Marques Estamos juntos J.H.F. Engenharia J.H. J.H. Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem se vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem se vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Quando vê que me perdeu Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Vai querer voltar atrás Quem se vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Diz aí É mais uma pra beber Pra lembrar Pra curtir Caio Lima O repertório diferenciado Canção maravilhosa Canta vem Ontem te encontrei na rua Caminhando distraída O sol brilhava em teus olhos Você estava tão bonita Sorrindo me beijou no rosto Nem perguntou da minha vida Mas despertou em mim o rosto Da paixão que estava adormecida Na hora eu não disse nada Guardei o meu amor comigo Mas quando você foi embora Deixou molhado o meu sorriso O amor gritava em meu peito Batia tão desesperado Pedindo que houvesse um jeito De ficar pra sempre Do seu lado Amor A solidão me olha no espelho Meu coração não quer me dar conselhos E eu não posso mais ficar sozinho Amor Eu te procuro mas você se esconde Chama o seu nome e ninguém responde A tua sombra tá no meu caminho Na hora eu não disse nada Guardei o meu amor Guardei o meu amor comigo Guardei o meu amor comigo Mas quando você foi embora Deixou molhado o meu sorriso O amor O amor gritava em meu peito O amor gritava em meu peito Batia tão desesperado Pedindo que houvesse um jeito De ficar pra sempre Do seu lado Amor 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 É pra sofrer, é pra beber, bora O repertório diferenciado com você mais uma vez O mundo de tal maneira que deu seu filho no gênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna O mundo só piora a cada dia e não tem nada bom para te dar Estão falando de amor sem amar Ferimos nosso próximo sem pensar Estão tentando enganar Quem é fiel, estou sentindo a palavra do Pai Um povo que se alegra com a maldade Precisam conhecer a Deus de verdade Mas se é pra falar de amor, eu vou falar de Deus Foi Deus quem me amou Se é pra falar de amor, eu vou falar de Jesus Jesus quem me salvou Mas se é pra falar de amor, eu vou falar de Deus Foi Deus quem me salvou Ferimos nosso próximo sem pensar Estão tentando enganar Quem é fiel, estou sentindo a palavra do Pai Um povo que se alegra com a maldade Precisam conhecer a Deus de verdade Mas se é pra falar de amor, eu vou falar de Deus Foi Deus quem me amou Se é pra falar de amor, eu vou falar de Jesus Deus quem me salvou Mas se é pra falar de amor, eu vou falar de Deus Foi Deus quem me amou Se é pra falar de amor, eu vou falar de Jesus Deus quem me salvou Mas se é pra falar de amor, eu vou falar de Deus, foi Deus quem me amou. Se é pra falar de amor, eu vou falar de Jesus, Jesus quem me salvou. Mas se é pra falar de amor, eu vou falar de Deus, foi Deus quem me amou. Se é pra falar de amor, eu vou falar de Jesus, Jesus quem me salvou. Foi! Se é pra falar de Deus, Jesus quem me salvou.